O mais desesperado da noite, a atração que o Otorio Show trouxe pra vocês, o Ansoni, o Três do Perno da Rocha, mas o Ansoni, diretamente de todo o Brasil, para o Porto Braga, recebam com muito carinho, por favor, ele, vai! E a Rocha! 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 Mas traz o meu rosto, mas o dia do que eu vou me amar E o meu rosto da vitória e o meu mar De sozinha, sozinha e você não tem o meu rosto Mas o meu mar, que eu vou sozinha e o seu mar De sozinha, sozinha e você não tem o meu mar E o meu mar, que eu vou sozinha e você não tem o meu rosto Amém. 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 Sim. Amém. Amém. E com as horas O número já tá atento Fecham a preta, não vejo que tá E o negócio tá mudando a minha vida A lenda que você tem E pra ver, se pôr a explicação E hoje o par é pra ver E o negócio tá mudando a minha vida A pauta para essa chapa A dente aí Que o Zé Larrega ainda tá ligado aí Eu não tô bem aqui Se o Zé Larrega ainda tá ligado aí Eu não tô bem aqui Se o Zé Larrega ainda tá ligado aí Você me chama de repente E o Zé Larrega ainda tá ligado aí E o Zé Larrega ainda tá ligado aí Eu não tô bem aqui E pra ver, se pôr a explicação E hoje o par é pra ver E o negócio tá mudando a minha vida E o Zé Larrega ainda tá ligado aí Eu não tô bem aqui E o Zé Larrega ainda tá ligado aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL